Nunca deixe passar a oportunidade de sair para um passeio. Experimente a sensação do ar fresco e do vento em sua face por puro prazer. Quando alguém que você ama se aproxima, corra para saudá-lo. Quando houver necessidade, pratique a obediência. Deixe os outros saberem quando invadirem o seu território. Sempre que puder, tire uma soneca e se espreguice antes de se levantar. Corra, pule e brinque diariamente. Coma com gosto e entusiasmo. Pare quando estiver satisfeito. Seja sempre leal e fiel. Nunca finja ser o que você não é. Se o que você deseja está enterrado, cave até encontrar. Quando alguém estiver passando por um mau dia, fique em silêncio, sente-se próximo e gentilmente tente agradá-lo. Quando chamar a atenção, deixe alguém tocá-lo. Evite morder quando apenas um rosnado resolver. Nos dias mornos, deite-se de costas sobre a grama. Nos dias quentes, beba muita água e descanse embaixo de uma árvore frondosa. Quando estiver feliz, dance e balance todo o seu corpo. Não importa quantas vezes for censurado, não assuma a culpa que não tiver e não fique amuado. Corra imediatamente para os seus amigos. Alegre-se com o simples prazer de uma caminhada. Hoje a minha proposta foi diferente para vocês. Eu quis trazer uma reflexão, talvez que você já conheça, mas que nós esquecemos do nosso dia a dia tão corrido. Nós temos a necessidade de aprender a viver com os nossos cães. Nós precisamos analisar a vida deles e perceber como eles reagem no dia a dia. Como eles vivem felizes e como eles buscam essa felicidade. As coisas simples são as que mais agradam os animais. Nossa sociedade foi diagnosticada com depressão crônica. Quase todas as pessoas hoje vivem à base de remédios e vivem em busca de um futuro. E buscando esse futuro, esquecem de viver o presente. Esquecem de olhar para cima e reparar como o céu é bonito. Esquecemos de acordar e se espreguiçar e sentir-se grato pela vida. Esquecemos de que, às vezes, só o sentar na grama e olhar para o céu e ouvir os passarinhos pode mudar totalmente o nosso dia. Um ato simples que pode fazer toda a diferença. Essa é a reflexão que eu trago para vocês hoje, nessa terça-feira. E eu espero que, de alguma forma, eu tenha feito o seu dia melhor. Um grande beijo e uma boa semana para vocês.